Hora de falar da saúde dos nossos olhos e infelizmente essa semana o Gustavo não pôde estar presente mas ele nos mandou vídeos incríveis de novidades da fábrica dos óculos lembrando que a fábrica dos óculos nesse mês dos gaúchos está dando 35% de desconto em qualquer armação tanto para óculos de grau quanto para óculos solar e esses 35% de desconto você ainda pode fazer em 10 vezes no cartão é muito bom não é a gente saber que está comprando as melhores marcas os melhores preços e ainda com uma condição super especial os modelos estão lindos tem novidade toda semana e se você não pode ir até a loja física da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar é só solicitar mediante a sua receita a fábrica dos óculos vai até você a fábrica dos óculos está na berlim a uma quadra da benjamim constant de encontro ali com a nova york é muito fácil de achar e ela foi toda repaginada está linda esperando por vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí To wine into water To sadness into laughter